E fala, mané, seu YouTube, prosseguindo a série aqui de Deus da Guerra, galera, então vambora E eu vou avisando uma coisa, galera, no próximo vídeo, galera, não vai ter FaceTime, beleza? E é isso, falou Tamo com o Atreus aqui já e tal Ainda não, galera Então é isso, galera, o Atreus, vixe, mano, ele caiu, cara Eita Ele vai cair, mano Nossa Lembrando de novo, galera, o próximo vídeo sem FaceTime, beleza? Agora nos próximos eu vou pôr a FaceTime Estão vivos, estão vivos Lembre, decisão é melhor que velocidade Bom, galera, o pessoal dessa é nova Pra ser mais Deixa o trabalho Peguei Volte. A chia Adereza Vamos Conseguir Tô 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 Vamos nessa então com o Atreus aqui Vamos tirar as procurações rapidinho Vamos lá Ah Nossa! Nossa! Que afiado tudo! Havia um mercado aqui Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses Se não se aguentam a paz Não tem algo atravessando a parede Lá em cima Ixi, tem alguém atravessando a parede Tem alguma coisa quebrando a parede Oh Atrás, atrás! Valeu Atreus Nossa, esses cara é forte mano Porra Porra Não sei cara, tomei sim Ah Você ouviu isso? O que? Vamos ver Fique perto Tens galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Eu vou deixar sem facecam pra vocês verem essa parte O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai em direção a uma música bizarra? A gente vai em direção a uma música bizarra Não vai em direção a uma música bizarra Com quem é isso? Alguém a uma música bizarra Lá em direção a uma música bizarra Rápida de baixo para o machado Não para suas flechas Acho que sim Não para suas flechas Lista Eu não estou pronto Ah, 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 ah! Eu, eu, não é engraçada mesmo! Eu, nunca achei que sectors bateu perto. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Olha pra cima. Lista! Ele não pode mais usar. Nós sim. O que é aquilo ali? Você vai ficar longe, garoto. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali?